Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente em Marvel Spider-Man continuando a DLC Comando Silver. E sem mais delongas galera, bora continuar, se você não viu o episódio anterior eu vou deixar o link aqui na descrição ou você pode acessar através dos cards. A DLC já começou na pancadaria rapaziada, o negócio tá tenso, mas também está muito interessante. Estamos na cola do Hammerhead, que fugiu né, que assistiu a DLC anterior, sabe que o Hammerhead acabou sendo ressuscitado estranhamente lá. E a gente tá atrás dele e a Sable tá doidona gente, a Sable tá completamente pirada e vamos chegar até o nosso próximo objetivo, que fica exatamente aqui embaixo. Simbuera, gostou do meu espanhol? Simbuera rapaz, meu espanhol é perfeito. O pessoal do Hammerhead pegou um agente da Sable, não é uma disputa muito justa, vamos equilibrar esse jogo. É verdade. Vamos começar aqui finalizando o grandão né. E galera, ó, fala lá, os caras tão brutos mano, os caras tão muito brutos. Eu já tô começando a me readequar ao combate do jogo, porque desde a DLC anterior eu tava sem jogar. Mas assim, eu confesso pra vocês que tem horas que tá tenso mano, tipo, tá muito tenso. Aí, tem que me ensinar como se faz aquilo. Eu queria poder dizer que é uma arte, mas eu só tento ir pra onde as balas não vão. Bom, eu te devo uma. O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Sincaria. Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil. De fato. Bom, esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos. Pra onde eles levaram, eu não sei. Vou ficar atento e te aviso ao se encontrar alguma coisa. Prazer em te conhecer... É, porque, né, tipo, é como se fosse traduzir o Homem-Aranha, imagina. Aqui é você, sou o Homem-Aranha. Ô, MJ. Peter, lá pro solo. Eu tenho uma pista que você tem que seguir. Uma das minhas fontes da prisão me disse que o pessoal do Hammerhead se você fica numa pizzaria lá. Talvez você possa seguir eles e descobrir onde estão os suprimentos do Hammerhead. Sabe, pelo menos uma vez eu queria receber uma ligação normal pra gente bater papo. Como pessoas normais. Tá bom. Então, meu bem, como foi seu dia? Bom, eu e a Sable pegamos uns bandidos. Então estão trabalhando juntos. Em tese. Vocês dois têm que se entender. O Hammerhead é forte demais pra um só derrubar. Minha fonte da prisão também disse que o Hammerhead tá usando essas coisas do Projeto Olimpo pra se aprimorar ainda mais. Ainda mais? Ele já era um tanque ambulante. Pois é. Se vocês não pararem ele logo, talvez não tenha como parar mais. Beleza. É, lembrando que a loucona da Sable colocou um transmissor na gente. Não sei qual o motivo exato, mas ela não tá confiando muito na gente, não. Pronto, aparentemente. Ih, vamos andar de Peter? Pronto. Olha só, rapaz. Tô mandando de Peter Parker, quem diria. O legal é que os caras estavam na pizzaria, né? Ô, meu irmão. Ô, caralho. Ô, caceta. Fica de boa, Pete, de boa. Acho que não. E cadê o chefe, afinal? Não sei. Mas o Tony deve saber. Ele é chegado do chefe. Maldito Tony. Mano, vocês perceberam que os caras, tipo... Pior que eu só tô ligado quem são os caras pelo minimapa. Ah, não, Tony. Até parece que vai funcionar. Não sei. Eu achei um bom plano. E se a gente pegar ela, pegamos o resto das coisas dela, então? Então você tá do lado do Tony? Já entendi. É tão lento se locomover dessa forma. Taxi! Taxi! Ó, tem um galerão ali. Aqui eu vou falar com o Sal. Pra afastar as pessoas da área por um tempinho. Tá, tá bom. Maldito Tony. Tenho que me aproximar pra ouvir a conversa. Se eu não consigo chegar pelo lado deles, talvez consiga por cima. Tenho que sumir de vista. Não dá pra escalar até me esconder. Tá, então vamos pra um beco ali. Ah, agora ele corre. Aí sim. Tava achando ele lentão demais. Caraca, mas a gente vai subir de Peter? Caraca, mano. Doideira. Se ficar no alto, dá pra ouvir esses caras. Tenho que chegar no bacon. Eu te juro. Ele acha que é o próximo da sucessão. O próximo é engraxar meu sapato, só se for. Pois é, né? Mas enfim, o Tony disse que precisa do notebook. Acho que tem várias coisas importantes nele. É isso aí. Como todo notebook. Deixamos na C3. Paga a C3, é. Se eu pegar o notebook do Tony, ele pode me levar até o Hammerhead. Valeu. Ah, espera. Que conversa emocionante, gente. Mas pra mim já deu. Pô, não deu nem tempo de pegar um... Um de surpresa, hein. E aí, bonitão. Tudo bem com você? Eliminar logo as maiores ameaças. Enquanto o choque vai fazendo efeito, a gente vai aproveitando. Uhul! Achei esse gadget aqui bem legal. Nossa, pegou o cara lá de baixo, mano. Aquele momento que você procura um objeto pra atacar em alguém, eu não acho nenhum, mano. Ah, tá aqui entre os carros. Foi C3. Cadê? C3. Tá aqui. C3. Vamos ver se dá pra hackear. Tcharam. Parece que tem um aplicativo de buscar meu telefone instalado. Vamos ver onde você tá, Tony. Segui essa. Oi, querida. Como vai o seu dia? Cheio. Tô mergulhada na pesquisa sobre a sincária. Então vou ser breve. Sua pista foi boa. Eu tô indo encontrar um dos homens importantes do Hammerhead. Se tem alguém que sabe onde o Hammerhead tá, é ele. Que ótimo. E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sable. O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Maddy se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante. Ah, claro. Desculpa, Pete. Eu não quero te cortar, mas eu tenho um prazo curto, então... Ah, claro. Até mais. Tipo, cortou o Peter na lata mesmo. Olha, Peter, eu não queria te cortar não, mas já te cortando... Nem dá muito pra pegar de surpresa aqui, não. Cara, essas armas... Essas armas da Sable são muito sinistras, mano. Vou finalizar esse trouxa aqui logo. Eu gosto muito desses mini-drones, porque eles distraem muitos caras. Nossa, viu? Caraca, que lindo. É, eu acho que ela tá ouvindo sim, mano. A mulher é braba, meu irmão. Mas ela tem um super poder ou ela simplesmente é braba, meu irmão? Tipo... Pá. Sable, você tá indo pra uma armadilha. Não importa. Tente que o Hammerhead esteja lá. Você não entendeu. Eu tô tentando evitar que você se machuque. Eu posso me cuidar sozinha? Geralmente pode. Mas o Hammerhead tem usado suas coisas do Projeto Olympus. Eu sei. Então você sabe que ele se transformou num tipo de Franken-monstro gigante. E por isso eu tenho que impedir ele. Mas não assim. Não entrando numa armadilha. Ah, Sable, o que você tá fazendo? Caraca, muito da hora esse veículo dela, hein? Muito maneiro. Ele funciona meio que como um caça, mas tem a mobilidade de um helicóptero, por exemplo. Muito louco. Vamos lá, o famoso corridão do Spider. Ô, caramba, parou. Maluco. Ah, olha só uma armadilha. Se você pelo menos tivesse sido avisado... Eu fujo disso. Eu tô meio tentado a ficar só assistindo, mas seria muito birrento da minha parte. Venderam ela com a tecnologia dela. Parece que é tudo alimentado por aqueles geradores. Tá bom, agora como eu tiro ela disso? A melhor coisa pra esses caras de... Jetpack é o choque, mano. É... Uma delícia. E aí, bonitão? Nossa, que cara que ele começou batendo em um e terminou batendo no outro. Que loucura. Que isso? Chega pertinho aqui, chega. Ah, de bazuca, né, seu delícia? Começou a appellation. Ih, cara, esse cara... Caraca, esse cara que é bolado, hein? Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Nossa, agora é muita porrada. Mano, é muita coisa em cima. Isso, eu queria finalizar muito esse, cara. Tipo, muito. Caraca, mano, o que que é isso? Ah, eu tinha botado... Ah, eu tinha botado a finalização, não foi, mano. 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 Um já foi. Você tá bem aí, Sable? Ou é Silver? Ou alguma outra coisa? Nossa, mano. Sai daqui, sai, 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 sai. Cara, eu tenho algum objetivo pra fazer aqui. Não sei se eu só fico matando os caras, porque ele falou que eu tenho que meio que desativar uma parada aí. Não, não sei se eu tenho que desativar uma parada aí. Doinique. E eu também sei se eu tenho que desativar uma parada aí. Não sei se eu estou com toda essa parada aí. Ah, você tem uns que tá vendo? E tem uns que eu tenho que ir lá. Se eu quero'em contigo, é vocêIZar uma parada aí. heap Ah, tem um treco Ah, agora eu vi Sai, cara, de graça Agora eu vi Tem um treco ali do lado, ó Consegui Segura as pontas enquanto eu cuido dos outros Entendeu? Segura as pontas Cala a boca Sabia que provaram retificamente Que falar sobre os seus sentimentos reduz o estresse e melhora o humor? Estou só comentando E ia ser bom pra todo mundo Tentar soltar ela? Ah, não pegou, estava muito distante Isso Ah, agora vamos embora daqui Uhul Uhul Ah, não sei se isso é uma boa ideia Pra continuar encarando os caras? Mano, eu queria saber quem que tá Me atirando esses telé guiados, mano Sabe isso aqui dos caras ali? Nossa, cara Estou conseguindo soltar os gadgets No QC, ó É muita Nossa, cara É muita Meu Deus do céu É muita apelação, cara Ele evitou que eu soltasse os gadgets Bora, Sebo Dá uma moralzinha aí, vai Uhul Consegui sair de vez Vamos dar um timezinho aqui, galera Porque Eles desabilitam o meu Os meus gadgets Depois eles vêm absolutamente com tudo que eles têm pra me dar porrada Que loucura Bom trabalho Valeu Ah, mano Tá espirrado, é Foi fácil, não Podemos sair daqui agora, por favor Eita Ué, o cara tá full exo-esqueleto? Caraca, mano Esse bicho deve estar apelão, véi Não, inseto Não, inseto Senhora, querido Já falei Caraca, mano Que doideira, hein Como assim, véi? A Black Cat Tá viva Vocês viram? Tipo assim, eu já imaginei que ela não ia estar morta, né Mas Porque ninguém morre, mano O Spider Fica todo mundo vivo o tempo todo Seguestrou a malucona, véi Seguestrou a malucona, véi Você tá viva Você achou mesmo que eu tinha morrido? Como você me achou? Do mesmo jeito que ela Aí, trouxa Cuidado Essa garota é bem desconfiada Há quanto tempo você tá me observando? Observando a gente O suficiente pra saber que isso é um erro O Hammerhead ficou poderoso demais Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma Ué Isso é Tudo que você precisa saber Sobre aquela Coisa Desculpa pelo que fiz com você Agora estamos quites Mais uma coisa A cabeça dele Não é tão forte quanto você pensa Opa Dá a dica aí, pô Tchau, Felicia Vamos ver o que tem aqui Mary Jane vai ficar enciumada Conclua esconderijos do Olympus Pela cidade Para ganhar mais fichas de base É, as bases, né Porque a gente tem várias aí pelo jogo já Inclusive a gente habilitou um traje novo aqui, hein Vamos ver Aranha Do Aaron Ikeman Olha só, rapaz Que loucura, hein Pra tudo, né, mano Olha só o patão Que louco, velho Tá nenhum poder associado, né Como todas as roupas das DLCs Os trajes Mas eu vou manter que eu tô, hein, galera Eu amo esse traje aqui Eu vou manter ele por enquanto Concluído Se estão com a Sable nessa base Aposto que eles levaram os suprimentos humanitários pra essas outras bases Eu devia avisar o David disso Malu Oi, David, é o Spider-Man Eu acho que encontrei aqueles suprimentos humanitários que iam pra Sincaria Que bom Pode me mandar a localização Bom, só tenho um probleminha É possível que sejam em bases bem protegidas por homens biônicos com armas futuristas e armaduras impenetráveis Isso é um baita problema Que tal eu verificar os esconderijos antes e te avisar depois? Obrigado, Spider-Man Eu agradeço muito por toda a sua ajuda Tem uma coisa, cara Sempre quando algum personagem Tem o que falar com a MJ Aleatório Fala o seu nome Ele vai ter algum papel no jogo Eu me senti postando fotos de você e o Hammerhead e a Sable E a Black Cat Normalmente ela traz azar Mas dessa vez não Sabia que ela ainda tá pra viva O que ela tava fazendo lá? Salvando a minha pele E me dando uma pista sobre os esconderijos do Hammerhead No fim, ele tá guardando toda a tecnologia da Sable roubada no subsolo Que? Corro Eu tô indo descobrir E salvar a Sable também Se ela ainda estiver viva Tá viva? Olha você Eu andei investigando essa história de Sincaria É uma história grande E eu sei que eu tenho que participar dela Meu chefe concorda? Calma, você vai pra Sincaria? Quando? Hoje à noite A situação tá desenrolando muito rápido Você e a Sable não conta do Hammerhead Não precisa de mim Não é porque eu não preciso de você Que eu não preciso de você Que fofo Mas olha Os outros países estão ignorando essa crise Inclusive o nosso Esse povo não tem esperança Estão sozinhos no meio de uma zona de guerra Se eu documentar o que tá acontecendo E mostrar pro resto do mundo Talvez as coisas mudem Talvez até salve vidas Falou como uma heroína Mas pensar em você indo pra uma zona de guerra Eu fico preocupado Você confia em mim? Você sabe que sim Então tá tudo certo Eu tenho que ir fazer as malas Te ligo amanhã quando eu chegar lá Como você? Eu também te amo É, eu não dou viagem rápida Por causa dos diálogos Tá, galera Eu acho que os diálogos são bem legais E enriquecem bastante o enredo do jogo Por isso que eu não dou viagem rápida Ou raramente dou viagem rápida Deve ser embaixo da terra Acho que tá na hora De uma espeleologia urbana Ih, caramba Vamos pros esgotos? Por, conheço uns vilãozinhos Que moram no esgoto, hein? Mas eu acho que dificilmente Terão aparições de outros vilões Que não o Hammerhead aqui Porque senão vai meio que tirar O protagonismo da situação, né? Esse cheiro é novo Eca Tenho que encontrar a Sable Antes que os vapores derrubem ela Se eu conseguir passar sem me molhar Vai ser uma vitória É, galera Vamos fazer o seguinte Aproveitar que a gente chegou numa Área nova, digamos assim, né? Que vai ter uma missão toda Pra gente concluir agora É, vamos finalizar o nosso episódio por aqui Eu acho que tá num tempo bacana Quase 30 minutos Tipo um episódio de série De TV, tá ligado? Quase uns 30 minutos Acho que tá um tempo bacana E a gente vai continuar A gente vai até o final Dessa DLC Espero que vocês estejam gostando Tanto quanto eu O negócio tá pedreira Quase que eu faleci aquela hora, hein? Aquela hora ali Eu achei que ia dar ruim Mas, felizmente A gente conseguiu reverter a situação E é isso aí, rapaziada Espero que vocês estejam gostando Não se esqueçam de se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito Se inscreve aí, rapaziada Passamos já dos 800 mil inscritos Rumo aos 900 mil E, quiçá, a gente chegue a 1 milhão Seria muito, muito bacana Então, se você puder Compartilhar aí com seus amigos Seria sensa, sensa É isso aí, rapaziada Deixe seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri